Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Nesse vídeo hoje vou falar com vocês sobre os tipos de encordoamento que a sua raquete pode usar. Então se você é iniciante, às vezes você pode estar se perguntando o que é isso, Thiago, mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar direitinho para vocês como que isso funciona, tá bom? Para quem já conhece um pouquinho mais sobre o assunto, eu gosto de fazer aquela comparação onde você deve imaginar que a sua raquete é o seu carro e as cordas dessa raquete é o motor do seu carro. Então é através dessa parte do seu equipamento que você vai conseguir fazer aquele melhor ajuste, aquele melhor controle para extrair ao máximo do seu jogo e ao mesmo tempo cuidar das suas articulações para que você corra o mínimo possível de risco para se lesionar, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho bastante coisa para falar. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pois essa também é uma das melhores maneiras que você pode ajudar o nosso canal a continuar crescendo, tá bom galera? Então vem comigo, vamos começar! Para ficar mais fácil o entendimento, eu dividi e qualifiquei as cordas em sete grupos, então veja como ficou. O primeiro grupo, vamos falar das cordas de nylon. Elas são as cordas mais básicas que utilizamos nas raquetes de tênis. Normalmente, elas já vêm nas raquetes que você costuma comprar de iniciação para o esporte. E um exemplo de encordoamento desse tipo é essa corda da Sigma, Tornament, de nylon. E para vocês terem noção, esse rolo de corda tem 200 metros, então vocês conseguem realizar de 17 a 19 encordoamentos. E para esse tipo de material, o custo dele, que é R$189,00, você vai sair mais ou menos uns R$10,00 por encordoamento, tirando a mão de obra do seu encordoador. Então esses tipos de corda, elas são cordas básicas e de baixo custo, mas aí elas perdem a tensão rapidamente, alteram-se também facilmente com as variações de temperatura, e elas têm baixa absorção de impacto. Porém, tem alguns modelos um pouquinho melhores, então cabem exceções. Em geral também, essas cordas são mais grossas do que o normal, e são mais resistentes à quebra, pois elas afrouxam rapidamente, perdendo a sua tensão. O segundo tipo de cordas que quero mostrar para vocês, são as cordas de tripa sintética. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, a Synthetic Gut da Babola, ela tem um custo intermediário, algo em torno de R$20,00, R$25,00, o set individual da corda, e esse tipo de corda, ela perde menos tensão do que as cordas de nylon. Elas também estão menos sujeitas a variações de temperatura, e tem uma boa absorção de impacto. De maneira geral, as cordas são mais finas, ou de grossura intermediária, e elas resistem menos à quebra do que as cordas de nylon que foram citadas anteriormente. Continuando, eu apresento para vocês agora o terceiro tipo de encordoamento, as cordas de poliéster. Eu trouxe esse modelinho da Babola, é uma corda de monofilamento, e como as suas características, uma delas é que ela tem uma alta perda de tensão. Além disso, elas sofrem pouco com a variação de temperatura, porém elas têm várias espessuras disponíveis para que você possa escolher. Ela é um tipo de encordoamento bem resistente à quebra, e tem um custo intermediário, também algo em torno de R$25,00, o set individual da corda. Ela é uma corda que se caracteriza pela baixa absorção do impacto, por isso ela é contraindicada para quem teve ou tem algum histórico de incômodo ou lesão no braço. O nosso quarto modelo são as tripas naturais. Separei para vocês um modelo aqui da Babola, chamado Touch VS, e para vocês terem noção, esse tipo de corda tem um alto custo. Esse set individual desse modelo que eu separei, ele custa um pouquinho mais de R$400,00, certo? Esse tipo de corda, ele segue e otimiza todas as características das cordas de tripa sintética. E um fator bastante importante que vocês precisam saber, caso utilizem esse tipo de encordoamento, é que ele é extremamente sensível à umidade. Então você precisa sempre de um cuidado extra em não colocar a sua roupa suada junto com a sua raquete, pois ele pode perder as características principais desse tipo de material, certo? Então, além desse alto custo, ela tem uma tendência de uma baixa durabilidade e, ao meu ver, esses são os dois principais fatores que acabam inviabilizando o uso constante desse tipo de material. O próximo tipo de cordas que vamos falar são as cordas multifilamento. Separei aqui para vocês um modelo da Wilson chamado Sensation Control. E esse modelo, ele tem ali um custo médio-alto, né? Em geral, essa daqui custa em torno de uns R$75,00, R$80,00. E esse tipo de corda são cordas sintéticas de altíssimo nível. Em geral, as cordas multifilamentos são desenvolvidas com bastante tecnologia e matéria-prima sofisticada, né? De alta absorção ao impacto de bola, essas cordas são indicadas aos tenistas com histórico de algum incômodo ou qualquer lesão no braço. E aí, a durabilidade dessa corda é uma durabilidade média e ela tem um fator que irritam muitas vezes os tenistas, é que ela desfigura a trama com uma certa frequência. Nosso sexto tipo de encordoamento são as cordas de copolímero. Eu separei aqui pra vocês esse modelo da Signum Pro e um rolo de corda como esse, de 200 metros, custa algo em torno de R$550,00, R$600,00. Embora muitos confundam as cordas de poliéster com as de copolímero, constituídas por diversos polímeros, é preciso saber que existem algumas semelhanças, mas as diferenças são significativas. Elas compartilham da mesma dureza e são ótimos produtores de velocidade de bola, mas os copolímeros têm maior absorção ao impacto e afrouxam significativamente menos do que o poliéster. Hoje podemos afirmar que muitos jogadores profissionais masculinos e femininos utilizam esse tipo de encordoamento. Fabricada em diversas espessuras, elas têm muito boa durabilidade e reconhecidamente é a maior evolução técnica em equipamentos para o esporte do tênis nos últimos anos. E nosso sétimo e último tipo de encordoamento é conhecido como encordoamento híbrido, que é uma combinação de tipos de cordas. A mistura de duas cordas na mesma raquete é chamado de corda híbrida e a combinação mais popular é a de um copolímero na posição vertical e uma tripa sintética ou tripa natural ou ainda um multifilamento na horizontal. Esse modelo que eu deixei separado para vocês, da Babola, eles já oferecem essa combinação de duas cordas e um rolo, um set individual, ele custa em torno de 300 reais. Esse tipo de material é indicado aos jogadores avançados ou profissionais por sua excelente adaptação aos mais variados golpes e tem muito boa durabilidade e absorção ao impacto de bola se comparado a uma raquete que foi encordoada com um copolímero por inteiro. Elas podem ser misturadas em qualquer espessura, sendo que as com copolímeros mais finos são melhores e mais recomendados para a velocidade de bola e o conforto. Então é isso, galera! Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Teve muita coisa aí diferente que eu falei para vocês hoje. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que eu vou tentar esclarecer para vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí para a gente e não se esquece daquele convite lá no começo de se inscrever no canal e aí vejo vocês na próxima semana no nosso próximo vídeo, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí